Ô, Claudinho! Ô, Claudinho, vem almoçar! Ô, Titi! Entre eu quebrar alguma coisa ou quebrar minha perna, o que você preferir? Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá. Lógico que eu não quero que você quebra a perna. Que bom, Titi. Pode ficar feliz, então, tá? Não preciso ficar preocupado, não. Ah, não acredito. Você quebrou o tabu que eu te dei? Não, não fica preocupado, Titi. Minha perna tá muito boa, olha só. É tipo de sal, ó. Tá boazinha. Comer, não adianta achar o leite derramado. Vai, senta aí. Hum, papadinho cheiroso. Ô, você pegou o bife maior, cara? Você tem educação, não? Quando a gente é o primeiro a pegar alguma coisa, tem que pensar no próximo. Se você fosse o primeiro, você ia pegar qual? Eu ia pegar o pequeno. Ah, então tá resolvido. Mete bronca, Titi. É, cara, eu tô lascado mesmo, viu? A sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora na lagu. Ô, Titi, você sabia que você cantar essa música que coleta, ah? Quer ver, ó? A sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé, não quer. Ô, Titi, eu sei cantar ela com a letra aí também, aqui, ó. Chega! Tá doido, a hora de comer, a hora sagrada. A partir de agora eu não quero mais um pi, você fica quieto. Mas eu só tava cantando, não. Cala a boca. Fica quieto. Vamos comer quietinho. Ô, Titi. Ô, Titi. Cala a boca, velho. Satisfeito. Agora sim, agora que a gente teve um almoço civilizado com educação, você pode falar, o que você queria falar comigo? Eu queria te falar que tinha uma lagarça desse tamanho assim, uma verdona na sua face. Agora já ia. Titi. Titi. Titi.